Na rua tem muita gente que tem medo deles, não só isso, desprezo, nojo e às vezes nem os enxerga. É que ser morador de rua hoje é carregar consigo o estigma da mente câncer, do crime, do esquecimento. Uma pessoa jogada, não dá valor, muita gente não dá valor a gente, não só eu, mas como todos que estão aqui. A boa notícia é que nem todo morador em situação de rua é igual ao outro. A boa notícia é que ninguém é igual a ninguém. Por isso existem aqueles, aquelas pessoas que acreditam nos moradores de rua, que trabalham por eles, que fazem por eles. Afinal de contas, acreditar no ser humano é algo precioso e preciso. Acreditar na dignidade do ser humano. A Igreja Adventista promoveu neste sábado um dia de beleza para as pessoas em situação de rua que ficam no Centro Pop em Vitória. Foi dia de dar um trato nas unhas, não é não, Rose? Amanhã é domingo, dia de ir no cinema, um teatro, alguma coisa parecida, lá na Costa Pereira. Um sábado de massagem relaxante. Ai, 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 hein? Ai, se meu marido soubesse fazer essa massagem... Ah, seria isso? Você poderia ficar o tempo todo assim, né? Não ia me dar nem dor nas costas. De sobrancelha também. O Álamo descobriu hoje que ele é um metrosexual. E o que significa metrosexual? É um homem que cuida muito da beleza. Preocupado com a beleza, de fazer sobrancelha, faz a unha do pé, unha da mão. Então eu sou o Álamo metrosexual. Muito prazer. O evento da beleza faz parte do Dia Mundial do Jovem Adventista. Uma ação que acontece no mundo todo. Aqui em Vitória, eles adotaram os moradores em situação de rua. Neste caso, a fórmula do amor é... Dois pontos. Empatia mais autoestima, que é igual a menos estigmas e mais dignidade. Que conta boa essa. Essa fecha. Esse projeto é uma iniciativa para demonstrar que é muito injusto a gente colocar num grupo só. Todas essas pessoas com diferentes histórias, diferentes problemas. Tem pessoas aqui que estão nessa situação, mas não querem permanecer nessa situação. Estão lutando para sair. E eu acredito que o primeiro passo é elas se sentirem bem com elas mesmas. A Camila não é membro da igreja, mas é parceira. Sabe o que ela fez? Trouxe para cá metade dos profissionais do Salão Belo. No dia em que o estabelecimento mais ganha dinheiro. Isso é acreditar no outro. Tem outros ganhos, né? A solidariedade acaba trazendo um conforto melhor do que o dinheiro. Eu acho que todas as pessoas poderiam reservar um pouco do seu tempo, um pouco da sua vida em prol do próximo. Eu acho que isso é um princípio que devia ser integrado na sociedade. O morador em situação de rua que abriu esta reportagem tem vergonha de mostrar o rosto. Ele está sem teto há dois anos, mas não tem vergonha de acreditar. A única coisa que eu precisava no exato momento era ser uma oportunidade de alguém me apresentar o meu projeto que eu tenho e recomeçar a minha vida.